Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteiria. Eu sou o Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer letras Wild Style de forma bem simples. Se liga aí! Galera, quem me conhece sabe que eu trabalho com grafite há bastante tempo e para eu me profissionalizar foi muito custo, muita experiência, muitos erros e acertos. Então o que eu fiz foi juntar toda essa experiência e trazer para vocês só os acertos e colocar tudo disso dentro de um curso que se chama Comografitar.com. Com esse curso você vai ter acesso a o que eu filtrei para vocês de informações importantes que são necessárias para você evoluir no grafite, para você subindo os seus degraus aí na caminhada como grafiteira e grafiteira. Então aproveita o mês de promoção, o link está aqui na bio e também no comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida aí ainda sobre o curso, a respeito do conteúdo, tem uma equipe lá nossa à disposição para responder todas as suas dúvidas. E comprando o curso você ainda ganha três aulas bônus, uma delas inclusive é como fazer orçamentos. Você não vai ter mais problema de ter prejuízo porque eu vou te ensinar direitinho, inclusive te dando o modelo de orçamento para você usar nos seus trabalhos. Comografitar.com. Aproveita essa oportunidade e ainda você tem acesso a tirar todas as suas dúvidas comigo, galera. Então vamos lá que é um curso sério, um curso que eu acredito, tem muita gente fazendo já e está surtindo resultado. Comografitar.com. O link está aqui. Aproveita. Então pessoal, quem acompanha o canal já deve ter assistido o vídeo que eu lancei recentemente aí mostrando para vocês como fazer letras digital para um app de forma simples. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, acessa aí depois, assiste também esse vídeo porque as letras de trauma são um pouco mais simples e são muito usadas aí para a galera que está começando e também para quem já pintou um tempo. Hoje eu vou trazer para vocês uma letra que se chama Wild Style, ela é na tradução é tipo estilo selvagem por ser uma letra bem boladona mesmo e tal. O que eu vou trazer para vocês é um pontapé inicial para vocês começarem a treinar essas letras. Obviamente que é uma coisa simples, é uma coisa inicial, como eu sempre ensino aqui, sempre digo, é uma coisa flat. Depois vocês vão evoluindo em cima disso porque tem uma galera que assiste o canal que também está começando. E eu sei que essas dicas também ajudam a quem já está pintando há um tempo, né? Já vai deixando aqui nos comentários se vocês gostam de fazer Wild Style e depois comenta também se ajudou vocês. Ah, aproveita também, deixa o seu like aí e se inscreva no canal caso não seja inscrito. Beleza? Então vamos para o vídeo aí, daqui a pouco a gente se fala mais. Vou fazer o eu, só que mais para Wild Style, né? A galera pede muito Wild Style. Então vamos lá, vamos fazer. Como eu sempre digo, eu não sou um especialista em Wild Style, então para quem está começando eu gosto de dar dicas básicas. Primeira coisa é o seguinte, estuda um pouco alfabeto de grafite, alfabeto no estilo grafite. Se você botar no Google aí, alfabeto grafite, grafite se escreve G-R-A-F-F-I-T-I. Mas se você escrever grafite do outro jeito também aparece. Então, pegue umas letras de alfabeto de grafite, tag, alfabeto de tag e tal, dá uma treinada. Então nós vamos fazer esse E e esse U meio tag assim. Vamos lá, vou fazer aqui ó, o E desse jeito, bem estilizadão. E o U desse jeito, bem estilizadão. Ainda vou meter um ponto de exclamação aqui. Fazer Wild Style com poucas letras é muito difícil. Eu acho particularmente mais difícil do que fazer com várias letras. Mas eu acho o Wild Style começa a ficar fácil a partir de 4 ou 5 letras. Então aqui a gente está fazendo um improviso, só para eu mostrar para vocês. Então rascunhei aqui, eu vou criar uma próxima camada só para depois mostrar direitinho para vocês. Mas eu vou deixar o rascunho aqui. E agora o que eu vou fazer? A partir do momento que eu aprendi a fazer essa letra, e essas letras são muito fáceis de fazer. Pode não parecer, mas você pega qualquer alfabeto de grafite e aí você consegue fazer uma letra no seu estilo, mas entendendo a dinâmica do alfabeto ali e tal. Então você pega uma letra qualquer no Google, escolhe algumas lá que formam o seu nome, e escreve desse jeito aqui, só com linhas. Não precisa fazer, por enquanto, todo o corpo da letra não. Fez só com linhas. Agora a gente vai começar a fazer um contorno externo dessas linhas. Como? Por aqui ó. Contorno externo. Tá vendo? Contornando todas as linhas por fora. Desse jeito. Bem básico. Bem básico. Ó, terminei aqui. Vou fazer o U. Contornar por fora. Até aqui eu acho que todo mundo consegue, na moral, facinho. Se você quiser, como eu fiz aqui na exclamação, ó. Eu faço aqui mais fino, e lá em cima é mais largo. Então ela fica com aspecto meio fat cap, assim. Eu acho que fica legal pra caramba e bota o ponto aqui. Então aqui nós fizemos dois passos já. Um, eu peguei um alfabeto qualquer na internet, olhei, fiz a letrinha só de risquinho mesmo. E o segundo passo foi contornar isso por fora. Deixa eu apagar o meio aqui pra vocês verem como tá até agora. Ó, já tá legal. Tá legal. Ainda não é um Live Style, mas tá ali, tá maneiro. Vou até criar outra camada e vou fazendo por camada pra gente entender o passo a passo aqui. Então a partir desse segundo passo, agora eu vou começar a dar uma cara diferenciada pras minhas letras. Vou começar a... Deixá-las mais emboladas, fazer uns efeitos a mais e tal. E como é que eu consigo fazer isso? Pesquisando. Você vai ver na internet muita coisa legal. Inclusive aqui no canal tem um vídeo que eu ensino a você recortar umas peças, né? Fazer um recorte com umas peças e ir montando mesmo, como se fosse um quebra-cabeça muito louco. Mas você vai montando as suas letras ali pra ter umas referências de letras de Wild Style bem emboladas. Então agora eu vou me embolar um pouco essas letras aqui. Eu tô desenhando num rascunho? Deixa eu ter certeza aqui. Sim, tô desenhando num rascunho. Então ó, em alguns pontos eu vou fazer umas setas... Bem grandes. Algum ponto eu vou fazer essa voltinha pra dentro da letra que eu gosto de fazer. Alguns pontos, ó, eu vou cair pra cá. Tô rascunhando, tá galera? Não vai ficar tão certinho não. Até pra ganhar tempo. Se não eu faço muito devagarzinho e tal. E desenhar... Com um monte de gente olhando... É tenso. Vamos lá. Ó, aqui eu vou deixar abertinho esse pedaço justamente pro U pegar por cima aqui. A letra U... Eu vou dar uma exagerada nesse U aqui, ó. Eu vou jogar ele bem lá em cima. E aqui eu vou fazer uma setinha pra cima, assim, ó. Ó, eu tô viajando aqui, tipo numa parada que eu tô inventando agora. Baseado em quê? Da onde eu tiro isso? De referências. Eu olho muito na internet outros grafites. Eu acompanho aí o Instagram da galera que reposta grafite. Tem o... O Avanti Graf também, que... Que posta muita novidade. Muitos grafiteiros novos aí. Muita coisa. Tem o Clique Rua, que é uma revista digital dos nossos amigos lá de São Paulo. Que, inclusive, quem quiser participar lá, arroba Clique Rua. Vocês podem colaborar também. Lá a gente vê muita referência de grafite novo, da galera que tá aparecendo. Então, aqui, ó. Deixa eu apagar o rascunho de baixo. Já apareceu um pouquinho aqui, mais ou menos. Simplinho, mas... É isso. De improviso. Depois a gente vai melhorando, né? Tem gente que faz letra aí há um tempão. Então, já teve tempo de sobra pra aperfeiçoar suas letras. Aqui eu tô no improviso, tá? Aí eu vou fazer... Geralmente, quando os caras assinam o grafite, né? Embaixo faz aquele... Aquele traço, assim. Deixa eu ir lá embaixo no rascunho de novo. Não, não é esse não. É esse aqui. Ó. O rascunho eu vou usar aqui. Volto lá pra essa camada. Vou passar esse traço aqui por baixo. O mesmo esquema, ó. Usando... Usando referência. Se eu quiser, eu posso, por exemplo... Essa letra aqui... Ao invés dela acabar aqui, eu faço isso, ó. Vou fazer tipo como se fosse um furo aqui. Ela passando por dentro. Vai sair aqui atrás. Vai sair aqui e formar tipo uma peça aqui em cima, assim, ó. Sei lá. Tô viajando, tá? O Wild Style é uma coisa muito louca, assim. Porque tem gente que faz uns estilos mais pontiagudos. Tem gente que faz uns estilos mais arredondados. O meu estilo, ele é muito daquela... Da questão das nuvenzinhas que eu faço. Das paradas, assim. Então, ele tem... Sempre tem essa cara um pouco divertida, sabe? Nunca é uma parada muito agressiva, assim. Então, eu acho que... Os meus desenhos, ele já tem essa cara meio lúdica, né? Meio infantil, assim. Não infantilizada, mas infantil. Que é um traço que eu gosto muito. Uma parada meio cartoon, assim. Então, eu gosto de fazer esse estilo, assim, ó. Eu me sinto bem fazendo. E eu acho que é isso que vocês têm que abordar sempre aí. Se você se sente bem fazendo a parada que você tá fazendo, sabe? Tipo, o estilo que você tá fazendo. Fazer um estilo de grafite, assim... Ah, eu quero fazer uma parada bem agressiva só porque eu acho maneiro. Às vezes não vai ser legal porque você nunca vai tá com aquele prazer massa, assim, pintando, sabe? Eu, pra mim, é muito prazeroso pintar porque eu pinto o que eu gosto de pintar, sacou? Tem uns estilos que eu gosto bastante, pra ser sincero. Aqueles style muito pontiagudos, assim, eu gosto muito. Mas não é uma parada que eu curto fazer. Então, eu vou só... Aqui vocês tão vendo que eu tô usando a ideia do ponto de fuga, ó. Tô puxando as linhas todas pro mesmo lado. Mas eu tô fazendo já meio instintivamente porque eu já treinei bastante. Então, tô indo pelo instinto aqui, pelo instinto. Se tá perfeito ou não, aí depois a gente vai ver, mas... Na verdade, tá longe e tá perfeito, mas vamos afinar depois porque a ideia aqui é treinamento. Dá uma diferenciada, né? Da letra. Ó, tô puxando tudo pro mesmo lado e já fechando as caixas aqui. Algum talvez não vai ficar tão perfeitinho, mas depois a gente acerta. Alguns vai deixar de acontecer, mas depois a gente alinha. E aí vocês talvez estejam se perguntando, pô, mas o CB já desenha um tempão, trabalha com essa parada. Será que ele ainda fica desenhando assim, perdendo tempo? Não perdendo tempo, mas gastando tempo desenhando, testando coisa nova. Hoje em dia, sinceramente, é um pouco raro eu conseguir tempo pra fazer isso. Mas é muito importante na nossa vida artística você investir um tempo treinando coisas novas, treinando técnicas novas e fazendo umas coisas legais assim, sacou? É bem importante, faz parte da nossa vida artística esses treinamentos e os estudos são muito importantes. Toda galera que eu vejo, assim, que tem tempo pra estudar, estudar mesmo, treinar letras novas, tá evoluindo muito. Ó, um eu aí, mais ou menos, Wild Style, não é aquele Wild Style emboladão. Mas é, já um começo, se você botar mais umas quatro letras ali, imagina só, mais umas quatro letras mais ou menos no estilo, você consegue fazer um Wildzão bem lindão, bem massa. Bom, como eu disse, é uma dica simples, mas eu tenho certeza que faz muita diferença aí no nome de vocês. Se vocês souberem usar ali o lance das setinhas, as puxadas e tudo mais, é uma coisa pra ser trabalhada, não é uma coisa que sai de primeira. Pode até sair, mas a ideia é você trabalhar, voltar, apagar, refazer algumas partes e com certeza vai ficar muito massa. Beleza? Se vocês conseguirem fazer, postar aí no Instagram, marca a gente, arroba o canal Grafeteria. A gente gosta de compartilhar o trabalho de vocês também e pra gente é muito legal saber que tá surtindo efeito, saber que tá ajudando vocês. Beleza? Agradeço de coração a todo mundo que comenta sempre aí. E comenta aqui nesse vídeo também se tem ajudado vocês essas dicas, pede vídeos novos aí, que todo o nosso roteiro a gente faz em cima daquilo que vocês estão pedindo, beleza? Então comenta aí, faz a gente saber se tá ajudando vocês, se tá surtindo efeito dos vídeos que a gente tá trazendo e as dicas também. Beleza, galera? Muito obrigado aí por vocês acompanharam o canal, muito obrigado por estar com a gente até agora. E como sempre, é nóis, tamo junto, Grafeteria! E como sempre, é nóis, tamo junto, Grafeteria!